Bom, e é assim por hoje que eu começo o vídeo de hoje para falar para vocês um pouco mais sobre essa daqui que é a GWS K4000 RP. Eu vou dizer, é uma moto que tem feito muita diferença no meu dia a dia e ter gravado falando sobre o desempenho dela, mostrando ali no aplicativo a que níveis chega, o empenho de potência, que chega a passar de 5.000 watts empenhados comprovados no app, eu vou hoje sair para fazer mais um teste de eficiência dessa moto que é falar sobre autonomia. Então, para vocês verem, eu estou aqui parado na garagem da minha casa e aqui, o carregador dela está mostrando 100%, talvez ele esteja piscando aí no vídeo, não sei, mas está 100%. Vou tirar ela do carregador aqui e vou ligar a moto para vocês verem como que a gente está aqui no painel. Então, no painel, primeira coisa, 1.400 km ela tem rodado no odômetro total dela e ela está com 83 volts carregados. O que é importante falar nesse momento? Que esses 83 volts representam 100%, mas que por vezes eu já carreguei ela e ela chegou a 84 volts. Então, ela está sim de tanque cheio, mas não está transbordando e a gente vai sair para fazer o teste desse jeito, porque o carregador diz que é 100% e a gente acredita. Então, vou ligar aqui o aplicativo na hora que eu sair de casa, que vai marcar todo esse trajeto, mas você também tem a informação do painel, beleza? Se interessou? Então acompanha aí e vamos lá! Eu estou abrindo aqui, deixa eu mandar um recorde. Espera aí, vou gravar a tela também para a gente conseguir acompanhar aí enquanto eu mostro para vocês. Gravamos a tela e vou começar a gravar. Então, começou, ele está aqui, 02, 03 segundos de gravação, começou a fazer a gravação, 0 km rodados, beleza? Vamos ver agora qual que vai ser e daqui a pouco a gente volta para falar para vocês saberem o que eu vou fazer para manter uma autonomia legal e ainda conseguir ser realista, né? Eu vou hoje, final de semana, eu vou pegar a via marginal, aqui vou descer, vou pegar a marginal a princípio do Rio Pinheiros, depois da Tietê e vou fazer esse trajeto até lá na frente, depois eu viro, volto sentido Interlagos, vamos aí, se for o caso, vou de novo, volto, vou de novo e vamos ver até onde a bateria vai. Para esse trajeto eu vou usar o recurso Cruise Control e vou deixar ela sempre ali em torno dos 60, 65 km por hora. Então, há que se considerar, quando você está na cidade, num trânsito normal, você não mantém a rotação sempre tão alta como eu vou manter e, de alguma forma, você pode vir a fazer mais autonomia andando e parando, andando e parando, por ser um veículo elétrico. Mas antes de eu ficar dando spoiler aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos lá então. Eu saí do Parque do Chuvisco, que fica ali na região, do Jardim Aeroporto e vim parar aqui na frente do Parque Vila-Lobos, que fica mais na região da Vila Leopoldina. Vamos olhar aqui, vou colocar para gravar a tela também. Espera aí. Vamos lá. Colocando para gravar a tela. Vamos ver quanto que a gente rodou até agora. Na verdade, são 30 minutos de tempo percorridos 19,5 km. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui é isso aqui. A moto está com 80,19 volts ainda de autonomia, está vendo? Então, baixou cerca de 3 volts, um pouco menos de 3, 2,8 volts. E é dessa forma que a gente consegue medir mais precisamente o quanto ela ainda tem para rodar. Ela tem aqui também esse medidorzinho, está vendo? Vocês vão ver baixar ali, mas eu acho sempre mais seguro e mais preciso ir vendo a medida por volts, porque é a medida real. Eu acredito que lá por volta dos 69, 67 volts, ela já vai estar bem fraca e bem na hora de parar, bem de tanque vazio. Mas, enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Como na vinda, eu acabei vindo de marginal e uma coisa importante de lembrar vocês é o seguinte. Veículos elétricos, eles tendem a gastar mais quando você mantém rotação alta e constante. Como, por exemplo, é o caso de estradas ou o caso do que eu fiz aqui. Então, em média, vocês viram que o Cruise Control manteve ela sempre ali nos 59, 58, porque eu coloquei mesmo dentro da velocidade máxima, que é 60 km por hora, e vim de lá, mantendo essa velocidade. Agora, essa volta lá para a região de Interlagos, eu vou fazer por dentro da cidade, o que deve dar ali um percurso com uma distância parecida com a que eu fiz agora. E a gente vai ver como vai ser a curva de queda dessa voltagem da bateria e, por consequência, da autonomia. Então, mais uma vez eu vou falar, se você está curioso para saber qual é o resultado, eu também estou. Acompanhe aí e vamos lá. Ah, e uma coisa importante também que eu já estava esquecendo de falar é o seguinte. Eu estou usando aqui o carregador que ela tem, a portinha USB, para fazer o carregamento do meu Power Bank. Daqui a pouco eu vou tirar ele de lá, mas ele é importante para manter a bateria do meu celular e manter esse vídeo acontecendo. Então, isso também talvez altere um pouquinho a autonomia que ela vai entregar. Mas vamos ver, vamos lá. E aí Se inscreva no canal. Bom, vamos lá galera, voltar a falar com vocês depois de bastante tempo. Então só para vocês terem ideia, estou acompanhando o aplicativo aqui, eu rodei 2 horas e 15 direto, o que chegou a marcar 56.3 km. Vamos até conferir aqui na moto se bateu certinho, estava 1400 antes, 1455, então está tendo uma diferença aí de 1.2 km, 1.3 km de diferença, onde o aplicativo marca que rodou mais do que o que a moto marca, tá? Então falando sobre autonomia, o que a gente ainda tem disponível, a gente saiu de casa lá, eu estava com 83 volts carregados, e eu continuo agora com 77 volts, então a gente já tendo rodado em torno de 55 km, ele baixou 6 volts só por enquanto, e como eu tinha lembrado para vocês no começo desse vídeo, essa moto ela roda facilmente até os 69, 68, 67 é arriscar, mas 68 volts, então a gente tem quase 10, tem 9 volts ainda para rodar, então a gente não chegou a rodar nem metade do tanque, e já foram do tanque, né, e já foram 55 km. Eu vou continuar aqui nessa peregrinação para descobrir qual é a autonomia da 4000 RP, mas os primeiros 20 eu fiz na Marginal a 60 km por hora no Cruze Control, os próximos 35 eu fiz por caminhos internos, né, usando caminhos internos e não avenidas de circulação mais rápida. Agora nessa volta eu vou voltar aqui esse caminho da Guarapiranga, da Avenida Atlântica, que é onde eu estou, até a Marginal como circulação interna, mas dali para frente eu vou de novo para o Cruze Control, ali por volta dos 55, 60 km por hora, porque senão não acaba esse vídeo hoje. Então você vai acompanhando aí, vou te dizer, está me surpreendendo de novo essa moto, hein, já mostrei que se quiser desempenho de torque, potência, velocidade ela tem, e agora estou mostrando que tem desempenho de autonomia também. Depois daqui a pouco a gente fala sobre pack de bateria, tempo de carregamento e tudo mais, já volto. Tchau, 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 tchau. Bom, vamos lá. Vou começar dizendo, mudou a câmera, aê, beleza. Eu estava gravando antes com a Insta, mas encheu o cartão, vou continuar aqui com a Osmo. O que aconteceu desde a última vez que a gente se falou? Saí de lá da região do Guarapiranga, falei, fiz como eu falei para vocês, coloquei no Cruze Control e vim de Marginal a 58, 60 km por hora de média, né. Então vamos abrir aqui o aplicativo rapidinho para dar uma olhada no que ele está falando. Bom, até então rodamos 82.2 km, já é uma ótima quilometragem. Vamos ver como é que está aqui no painel com relação à bateria. Vamos ligar ela aqui, 82, então aqui tem que estar lá, 1481. Está mantendo aqui aquilo que a gente falou do odômetro e da diferença de odômetro e do aplicativo, né, do GPS. Mas a gente mantém aqui 73 volts. Lembrando, essa bateria pode descer até pelo menos os 69, 68 volts, te entregando ali possibilidades de transitar com segurança. Então, como eu estou aqui a mais ou menos uns 20, 20 e poucos km de casa, eu vou já no caminho de casa e se chegar lá ainda com autonomia, o que eu espero não parar na rua, a gente vai fazer uma conta do quanto ainda daria para rodar. Mas já deu para ver que a autonomia dessa moto entrega de verdade. Vamos lá! Bom, galera, é o seguinte, voltei aqui então no meu ponto de partida, que era aqui na esquina do Parque do Chuvisco e chega para mim por hoje. Mas a moto não desistiu, ela continua com autonomia para rodar. Mas antes disso, vamos ver aqui, ó. No aplicativo, deixa eu até gravar a tela aqui para vocês, porque eu não sei se vai aparecer, né, a tela do celular muitas vezes pisca, não dá para ver certinho a informação. Então, estou aqui, ó, gravando a tela. Beleza? Então vamos lá, vamos olhar as informações. Então, eu rodei durante 3 horas e 45 minutos, num total de 118,8 km. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho se a moto está falando a mesma coisa. Desliguei aqui o painel, vou ligar o painel, ela vai mostrar o odômetro dela. Está ali, ó, é 1.517, mudando, 1.517. Então, se rodou, se está agora em 1.517 e a gente saiu com 1.400 km cravado, quer dizer que a gente rodou entre o 117 e o 118.8 que o aplicativo está falando. Vamos assumir, então, 118 km rodados e vamos dar uma olhada agora como que está a autonomia da bateria. Aqui a gente tem ainda 71 volts. Lembrando que quando a gente saiu, para começar essa gravação, ela tinha 83 volts e em um determinado momento que eu parei para fazer uma estimativa para vocês, lá na Avenida Atlântica, eu fiz uma conta que fica muito fácil de entender, que é o seguinte, saímos com 83. Lá naquele momento, ela estava com 73 volts, ou seja, tinha caído 10 volts e ela já tinha rodado 83 km. Então, você faz aí a média de quantos km que ela está rodando por volt e você percebe que é alguma coisa em torno de 1.2, alguma coisa próximo disso, eu não parei para fazer conta, então, por favor, não me critiquem se eu fiz a conta errado. Mas em torno de 1.2 volt para cada 10 km. Vou voltar aqui a dizer que se ela tem, então, um range que vai de 83 volts, 84, 83, até próximo ali do 68, a gente está falando que são 13, 15, mais ou menos 15 volts que ela tem, que ela pode cair e ela vai entregar autonomia de, em média, 1.2 volt para cada 10 km. O que daria ali em torno, acredito eu, do 130 km, que é próximo do que a moto realmente fala ali na configuração de que ela é capaz de entregar. Bom, no meu caso aqui, eu estou usando duas baterias de lítio com 30 amperes em cada pack de bateria. A 4000 RP, modelo novo, ela sai já com 33 amperes, então, você tem até 66 amperes de bateria, o que eu acredito que você vai rodar para lá dos 150 km, seguramente. Para terminar, eu queria destacar que esse rolê todo, eu não fiz um rolê urbano, tem que ficar claro isso, e eu não fiz um rolê esporte, mas também não peguei leve. Então, rodei em velocidade de 60, 70 km em via de circulação mais rápida, em torno dos 40, 50 nas vias mais internas. E ainda, para terminar, vou te dizer que em alguns momentos, sim, deu um aceleradão, fui parar lá no 80, 90, normal. Último tópico que é importante destacar é sobre freio regenerativo. Eu não uso, eu não gosto do freio regenerativo enquanto eu estou apertando freio, porque eu gosto de ter esse controle de frenagem bem feito na minha mão e não no motor da moto. No entanto, eu uso um sistema de freio motor que funciona toda vez que eu solto o acelerador. Se eu não cheguei a apertar os freios, ela dá um motorzinho, se ela segura um motorzinho e dá uma regenerada. No entanto, se eu aperto os freios e solto os freios novamente, ela deixa a moto completamente solta. E essa moto tem um rolamento muito bom, o que dá uma rolagem, quando você está ali com uma certa velocidade muito boa. Então, a autonomia dela é toda composta dentro de como você usa, qual o modo de pilotagem, o peso, situações do terreno, o freio regenerativo e tudo mais. Eu vou te dizer que aqui com a RP que eu estou usando, eu já fiz aqui no vídeo comprovadamente em torno de 120 km. Tenho aqui a bateria para rodar, deixa eu ver. Tem um, dois, pelo menos três volts. Se a gente estava considerando que cada volt é mais ou menos oito quilômetros, oito e oito, dezesseis, oito e vinte e quatro. Teria realmente os rodados 150 km se eu tivesse ido até o fim. Então, vou ficando por aqui, pedindo para que você que assistiu, deixe aí o seu comentário do que achou, se a autonomia é boa, se a autonomia atende legal ou não. Eu achei que atende. Agora, compartilha esse conteúdo também com quem mais pudesse interessar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!